Fala galera, aqui a gente tá pra mais um vídeo de patrinha É, acho que não vai dar certo o que eu queria fazer Adivinha Qual O que é que eu fiz Amonk Por que o meu nome tá assim, velho? Não era o nome do cara Ah não, velho Tá muito lento Tá, vou deixar isso aqui Começa Ah não, eu sou uma pessoa Eu não queria ser Essa pessoa é muito chata, velho Não gosto de ser Peraí Ah não, que legal, né? Me trancaram Morreu É o branco, é o branco Ah não, velho, eles não tão mais vendo nas câmeras Será que alguém viu? Será que alguém viu? O Ciano O Ciano viu nas câmeras Nossa, branco Boa Vai, vai Branco, 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 branco É o branco É o branco, é o branco É o branco, é o branco 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 Ai caramba Alguém falou que é pra arrumar a luz Ai ai O que que foi agora? Marrom Ele não era Marrom Marrom O mundo falou Marrom Confia Vai Porque eu Confia Tá bom Confiar Quer dizer Eu não posso Não tem ninguém Ô marrom Eu tô anunciando Safadinho Maranhão Impostou Mano Eu não sei O branco O branco Era Não sei O que Tava escrito Não era Last night Não Me importou Mas é lá Deixa eu Não 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 É Não 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 Ah, não é? Não, não é? Não, velho! Ah, não tem isso que... Ah, não tem isso que... Ah, não tem isso que... Tô falando que é o azul, velho... Tá, azul foi pra vala... Mas o impostor... É o impostor... Tá, o cão... O caô não é... Não... Meu... Sai... Sai... Na moral... Meu Deus, mano... Se clima... Tô... 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 E o preto Tá, então se não é o preto, é o roxo Não, é melhor É melhor eu não acusar o roxo Melhor deixar alguém Não acusar Se não for o preto, não vai Não era o impostor Sai, Ciano Na moral, Ciano Na moral, velho Ah não, sai, Ciano Sai, Ciano Sai daqui Sai daqui Sai daqui, velho Meu Deus Sai, Ciano Ai, Caramba Ai, Caramba Scan, tem um scan Ah não, ele saiu Ah não, ele saiu Confia, Ciano Confia, Ciano Ah não, é o Ciano Não acho, é o Impostor É roxo Ah não, era Impostor Ah não, é o Ciano Ah não, é o Ciano Bora, mais Não é o Ciano Não, não é o Ciano Agora, vamos lá Ah não, galera Galera, já abaixei o vídeo para gravar o vídeo, é esse daqui, deixa ele aqui no meio, se vocês quiserem ver esse aplicativo, é esse daqui, é esse aplicativo, o que é isso velho, tem uma, tá, bora gravar vídeo, eu nem pensei em que que eu vou desenhar né galera, deixa eu pegar essa, e, 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 o hospital, e, 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 É um hospital, né? É um hospital... Eu acho que... Peraí, parece que tá meio, né? Não, não, não. Poxa, hospital aí também, né? Um dia eu tava no, sei lá, da minha avó jogando Minecraft. Mas eu fiquei dias e dias e dias e dias. Não. Só fiquei um dia mesmo fazendo aquele troço, na verdade. Mas demorou. Quero fazer até antes. Meu Deus, velho, olha quantos blocos eu vou errar. Oxi! Tô clicando na grama. O hospital vai ser gigante, galera. Não! Tá, essa parte aqui também vai ser bem longa. Não, epa. e aí deu assim tá bom e aí 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 e assim não ficou muito da hora não e aí e aí tá bom e aí o hospital eu termino cachorro latindo eu termino eu termino esse hospital termino em outro vídeo tá galera só se vocês deixar muito like eu vou fazer esse vídeo e aí vocês terem muito like e se inscrever no canal é ai ai caramba oxi caramba 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 e aí 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 eu acho que vai ser dessa altura velho e aí e aí e aí e aí Um pouquinho mais, três blocos. Deu. Deu. Deu, cara. Deu. 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 Caramba, caramba, o vídeo está aqui, 20, 20 minutos. Ah, isso é bem pouco para mim, que eu já gravei o vídeo, eu acho, de 50 minutos, é, já gravei o vídeo, 50 minutos, cara, eu disse que eu ia gravar de uma hora, mas foi de 50. Eu acho que é mais forte a desse, né? Caramba, daí assim também, né? Assim não, quero assim, bonitinho. Ai, estava tudo espatifado, daí eu arrumei tudo. Estou me abunicando, porque eu fiz muita agonia no Minecraft, quando tem coisas assim, velho. Ai, caramba. Esse vídeo vai até 50 minutos. Estou nem aí. Vai ser até 50 minutos. Se a câmera parar de gravar aí, galera, daí no outro vídeo, vocês comentem nos comentários desse vídeo, vocês comentem que a câmera parou de gravar, é por causa do armazenho que eu tenho algumas fotos lá no... no aplicativo lá chamado Fotos. Ah, velho, que raiva! Não quero! Não quero nada! Meu Deus. Porra, coisa chata. Porra. 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 Deixa eu ver o aparelho que eu já consegui. Tá, mas a porta... Vou chegar daqui, a porta tem que ser aonde? Ali ou ali? Eu acho que a porta tem que ser aqui, né? Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Oxi, não acertei nenhum Quer ver? Vou acertar Pô, é pra você ir rápido também Também Vou fazer esse vídeo de minuto skos 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 toilet orde Tchau 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 O que é isso? Não tô mais falando nada no vídeo, né? Não tem mais nada pra falar. Eu já vou pensando em outras coisas que eu posso fazer com vocês no Minecraft. Tipo assim... Não uma vila Clash Royale, mas sim uma arena de batalha. Tipo assim, eu vou fazer uma arena de batalha, vou colocar os reis lá nas torres dos reis, né? Claro, dos reis! Reis, é. E daí, bora fazer uma batalha Clash, velho. Mas pra isso você também tem que deixar o like, né? Se vocês querem isso, depende de vocês, não de mim. Caraca, errei todas, mas errei feio, né? Porra, não bastava você acertar pelo menos uma. Não bastava nunca. Ah! Ah tá! É travado, não era pra pagar... Ah, esse eu acertei. Tudo bem. Bora fazer a chama, portinha. Ah, eu tô com sono, galera. Já vou finalizar esse vídeo logo. Logo. Não, logo. Vamos ver qual porta fica mais tal. Só vou ajeitar depois das portas, tá? Porque olha isso, velho. É, velho. Essa daqui, eu acho que... Ficou... Ficou da hora, meu! Nossa! Ficou... Qual será ficou mais da hora? Essa daqui... Ou a de ferro? Gostei mais dessa daqui. É, gostei mais... Desce, desce vocês. Gostei muito mais, cara. Ah, mas essa daqui combina mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nove. Tão, tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Ah, gostei mais... Dê essa daqui. Também, vou colocar o negócio que fica, é o que é um chão que esquece o nome? Os zumbis podem entrar Aquela plaquinha que fica no chão Que daí eles podem entrar Aí ela não vai Sabe o que eu posso fazer também, galera? Pera aí, vocês já vão ver Ah, vai ficar muito longo Ah, mas deixa assim, vai Ah, tá A dois blocos de distância Um, dois Oh, dois blocos de distância Caramba Eu acho que é daqui Um, dois É, aqui Se vocês quiserem fazer isso na minha casa, copie, tá Se você tem Minecraft também, né? E quiser fazer Acho que vocês vão querer Porque é um negócio bem da hora Caramba Bom, eu acho que não vai dar certo De mais Tchau, tchau 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 Tchau